Linda, né? Sabia que você pode ganhar essa moto fazendo compras aqui na Skin, com dois is, Skin. Tudo bom, Galo? Tudo jóia? Fabricação própria, eles estão com artigos de primeira e os preços estão, ó, lá embaixo, especiais, né? Vamos lá, aqui você vai encontrar um presente legal, quer ver primeiro? Começando com um topzinho, olha que bonitinho, do que que é? Punho? É punho. É punho, olha, várias cores, quanto é que você tá fazendo esse top, Galo? 390. 390, olha o que ela tem de cores, tá? Você ouviu? 390 cruzeiros, quer outra opção? Esse outro topzinho aqui, que é meia malha? Meia malha. Meia malha, bonitinho também, várias cores, quanto você tá fazendo esse aqui? 690. 690, olha, tem inclusive mescla, tá? Olha, mescla, 690. Camiseta legal, com o detalhe aqui, ó, quanto é que você tá fazendo a camiseta? 790. 790 cruzeiros, também tem outras cores, olha, outros modelos também, 790. Esse macaquinho eu achei muito lindo, que material que é? É moletinho? É moletinho. Moletinho, olha que bonitinho. Quanto é que você tá fazendo esse macaquinho? 3,990. 3,990, tá? O macaquinho, olha, as cores que tem, 3,990, vai dar tempo, vai dar tempo, vai, bermuda, quanto que você tá fazendo? 1,990. 1,990, agora presta atenção, em qualquer compra você ganha um cupom, esse cupom vai te dar direito àquela nota, vai rolar um sorteio, quem sabe você ganha. Anota os endereços, Skin, Rua Conceição de Monte Alegre, 710 no Brooklyn, esquina com a Padre Antônio José dos Santos, também no Golden Shopping São Bernardo, né? É isso aí. Domingo vai abrir? Vai abrir aqui. Aqui, na Conceição de Monte Alegre, aberto no domingo, das 11 da manhã até as 6 da tarde, promoção até acabar o estoque. Não perca!